Você sonha com cabelo totalmente renovado? Forte, brilhante e sedoso como nos comerciais? Apresentamos Cortes Diferentes. A solução que vai dar vida nova aos seus cabelos. As minhas pontas viviam desalinhadas. Faltava vida, sabe? Encontrei algo que fez eu me sentir bem. Com apenas 15 centímetros, você renova sua autoestima e a de mulheres na luta contra o câncer. Procure os salões parceiros e faça sua doação. Cortes Diferentes. A beleza vem da sua solidariedade. Cortes Diferentes.